Olha aí, rapaz, fazendo um voozinho aqui, olha eu aqui, ó, patrãozinho aí, com controle do drone na mão, parece uma criança com um celularzinho, né? Um pirulito, olha, olha o patrãozinho feliz da vida aí, Thalita, Seu Mané, ou Seu Mané, Filomena, o delegado, Thalita e a neta de Seu Mané. Cê viu aí? Passou de reto, Seu Sérgio. Oi! Rapaz, tô rodando esse drone aqui igual a pirulito, Seu Mané, Seu Mané, se esses dedinhos pegarem nessa hélice, Seu Mané, corta na hora, hein? Rapaz, esse drone agora tá rodando mais do que pirulito. Olha aí, Thalita, o delegado, Seu Mané, Filomena e a neta de Seu Mané ali por trás de Filó. Não sei como é o nome dessa menina aqui, ó. Oi, oi. Coitada, ó, tira os dedinhos aí, Thalita. Olha aí, ó, olha aí, Filomena, você aí, bem na fita, olha aí. Sorria que você tá sendo filmada. Tudo legal, tudo tranquilo. Olha o delegado aí, rapaz, esse cara é brabo, hein? Delegado, cê tá brabo, delegado. Vá com calma. Eita, pessoal aqui em cima, vou dar um pulinho aqui. Olha aí, ó, Seu Antônio. Olha, rapaz, sobe essa câmera aqui, Seu Antônio ali, a esposa, por trás de Seu Antônio, a esposa de Itamar, que é o cinegrafinho de Seu Antônio, Seu Mané. Dona Girlene aqui, escorada de saia verde, camisa branca com amarelinha, essa de saia vermelha, não sei o nome dela, dessa senhora aí. Sei que é daqui. E lá atrás, sentado na cadeira, é o soco de Seu Mané. Pai de Dona Girlene, Pai de Dona do Céu. Olha a Dona do Céu ali, apareceu lá atrás agora. E os cachorrinhos de Seu Antônio, aí, ó. Eita, esse rapaz de azul, não sei o nome dele. Aí, a casa de Seu Mané e Seu Antônio, aí o galpão novo que eles fizeram. Ó, mas assim, se esse vídeo bater 200 likes, 200 likes, eu mostro a serraria de cima, hein. Muito melhor a imagem de cima, bonita mesmo. Suba esse drone aqui e mostra a imagem lá de cima. Entra aí, rapaz, entra aí. É. Olha aí que coisa bacana, o galpão de Seu Mané, entrei aqui dentro pra mostrar. Valeu, pessoal. Mete o dedo no like, se inscreve aí no canal TV Macambira, ok? Fica com Deus. Lembra dos likes, hein, pra me mostrar a imagem de cima.